O SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, informou que em razão de uma manutenção preventiva na rede de água, que acontece junto aos trabalhos para o fechamento do buraco que se abriu na rua 7 de setembro, as bombas que abastecem o centro, conjuntos e localidades adjacentes, elas foram desligadas na noite de ontem. Também foram afetados Vila Bretas, Bairro de Lourdes, São Geraldo, São Tarcísio, Santa Terezinha, Esplanada, Esplanadinha, Alto Esplanada, São Pedro, Belvedere, Sítio das Flores, Vila Mariquita, Braunas, Universitário, Santos do Bom 1 e 2, Cardo, Interlagos, Conjunto CIR, CION, Alto CIR, Olimpo de Freitas, Santa Efigênia, Nossa Senhora das Graças e parte do Granduquesa e também Santa Helena, tá aí. Todos esses moradores, então, devem ter cuidados aí, né, no uso da água, né? A previsão é que o fornecimento de água seja normalizado, é, gratativamente, após aí os trabalhos serem retomados. No fim do dia, né, ô David, é isso aí, a informação, sempre cabe orientação de mais cuidado, né? É, não vai lavar o carro agora, mesmo porque tá chovendo muito, então você vai lavar o carro pra quê? Não é isso? É, segundo a onda aí. Obrigado à turma do Saai aí, boa jornada. Já tem quanto tempo aquele, que aconteceu aquele negócio lá do 7 de setembro lá? Foi num dia de dia até de jogo, não foi? Uma sexta-feira, parece? Umas duas semanas, tem, Jairão? É, por aí, é, mas vamos torcer pra que seja refeita essa pista logo, né, e que as coisas se normalizem. Faz falta essa 7 de setembro, viu, menino? A gente tem que dar a volta. Um abraço, meu amigo Walter Albuquerque, voltinho. Chama Albuquerque, mas não é aparente do Júnior Albuquerque aqui não, né? É, mas é porque a família Albuquerque é grande, é. Beijo no coração dele aí.